Nas ruas, os trabalhadores, eles podem exercer a chamada função fim como professor em uma escola ou atividade meio, o zelador dessa mesma escola. Não importa, a Câmara Federal aprovou na última quarta-feira por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções, a chamada terceirização irrestrita. Como é conhecido o projeto de lei número 4.302 de 1998, flexibilização das leis trabalhistas ou perda de direito para os trabalhadores, a opinião do presidente da CUT no Piauí. É um projeto que ele já tem 19 anos, ele atingiu a maturidade, ele foi resgatado recentemente pelo atual governo porque ele quis substituir pelo projeto anterior, o 43.30, lembra, que virou 5.5 no Senado Federal, e que nesse projeto mais recente, de 2006, que foi apresentado pelo deputado Sandro Mabel, ele trazia algumas flexibilizações, inclusive não permitia a terceirização na atividade fim das empresas. E esse de 98, 1998, que foi apresentado naquela oportunidade pelo governo Fernando Henrique, ele traz a liberação escancarada. Então, as denúncias que nós temos apresentado e que diz respeito à total integralidade do texto do projeto de terceirização, ele traz a precarização da classe, do setor, quando retira direitos que estão garantidos na CLT. O texto aprovado dobra o prazo para contratos temporários. Esse prazo passa de 3 meses para 180 dias. E um dos setores que vai ter maior incidência nesse prazo é o da construção civil, onde, em regra, os trabalhadores são contratados por tempo determinado, enquanto dura a obra. Especialista em direito do trabalho, o advogado Fábio Viana, destaca que a terceirização pode prejudicar o princípio da continuidade nas relações trabalhistas. Esse projeto, ele já nasce inconstitucional. Um projeto que fere o artigo 7º da Constituição, que trata das garantias trabalhistas, ele tem que ser olhado com carinho quando alguma entidade representativa ajuizar uma DI no Supremo Tribunal Federal. Para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e também para alguns setores da administração pública, a terceirização traz mudanças na avaliação do Procurador do Trabalho, Edno Moura. Essa terceirização, ela atinge toda a iniciativa privada, toda a contratação com base na CLT, o que significa também que parte da administração pública foi afetada diretamente, que é o caso das empresas públicas e sociedades com meio misto, fazem parte da administração indireta e estão submetidos à CLT, porque são pessoas jurídicas de direito privado. E a administração pública direta, embora permita a terceirização, estão a salvas, exatamente, aquelas atividades essenciais. Então, a administração direta não vai poder fazer a contratação por terceirização, porque nas atividades essenciais.